Vocês estão curtindo o terror de espírito céu Dentro do Corolla nota de marola fazendo malote com a tropa E a novinha joga Dentro do Corolla nota de marola fazendo malote com a tropa E a novinha joga Degusta o bu, o royal salu, balada importada que as piranha adora Degusta o bu, o royal salu, balada importada que as piranha adora Ela brota que brota que brota, ela brota brota pra viver Ela brota que brota que brota, ela brota pra fuder Ela brota que brota que brota, ela brota brota pra viver Ela brota que brota que brota, ela brota pra fuder Degusta o bu, o royal salu, balada importada que as piranha adora Degusta o bu, o royal salu, balada importada que as piranha adora Degusta o bu, o royal salu, balada importada que as piranha adora Degusta o bu, o royal salu, balada importada que as piranha adora Dentro do Corolla nota de marola fazendo malote com a tropa Degusta o bu, e a novinha joga Degusta o bu, o royal salu, balada importada que as piranha adora Degusta o bu, o royal salu, balada importada que as piranha adora Ela brota, que brota, que brota Ela brota, brota pra fuder Ela brota, que brota, que brota Ela brota, brota pra fuder Degusta o bu, o Royal Salud Palada importada o que as piranha adora Degusta o bu, o Royal Salud Palada importada o que as piranha adora Degusta o blue, o royal salu, balada importado que as piranha adora Degusta o blue, o royal salu, balada importado que as piranha adora